E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal Gold Pot e boa tarde a você que porventura está chegando agora Seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades Dicas como essa de ontem, atualização que eu trouxe para vocês ontem, olha aí galerinha, Invest Funds, mais uma prova de pagamento Sedgis, mais uma prova de pagamento, vídeos de ontem e hoje um vídeo especial Eu dei uma passada lá no canal do YouTube da Invest Funds e tinha um vídeo dedicado, eles publicaram lá um vídeo em português Dedicado ao nosso público e a todo o público investidores da Invest Funds online É onde ele traz as novidades da Invest Funds, eu fiquei empolgado, eu sempre gosto, todos vocês sabem De estar sempre buscando novidades e estar sempre atualizado Porque eu falo que informação e conhecimento no nosso mercado é dinheiro E o que a Invest Funds vem falando nesse vídeo galera, sobre os planos da empresa para o ano que vem Me deixa cada vez mais otimista Então se você não entrou na Invest Funds ou se você já entrou na Invest Funds Eu vou passar aqui o vídeo deles diretamente do canal Vou ficar quietinho aqui deixando o vídeo passar É quatro minutinhos de vídeo para que você fique também atualizado sobre as novidades E uma das novidades é o gerente regional, eles estão abrindo escritórios em todo canto aí do planeta Colocando CEOs, enfim, vamos lá galera, vamos para o vídeo Olá, meu nome é David Taylor e sou o diretor de marketing da Invest Funds online A história do papel moeda começou na China no século VII Quando os comerciantes começaram a registrar as dívidas dos compradores em fones de papel Esses registros são considerados as primeiras notas Mais tarde, as notas começaram a ser usadas na Suécia no século XVII Desde então, a evolução do dinheiro não parou, nem por um minuto E agora, no século XXI, quase nunca usamos notas, mas sim pagamentos eletrónicos Com o advento da criptomoeda, o mundo mudou drasticamente e é o início de uma nova era financeira A nossa equipa criou um produto, IFO MLM, que permite aos clientes gerar lucros independentemente de seus próprios investimentos E contribui para o rápido desenvolvimento e popularização da empresa Recentemente lançamos nosso novo produto, IFO Career E já existem muitos líderes de MLM que receberam muitos bónus adicionais da empresa Pelo excelente trabalho que fizeram Quero esclarecer imediatamente o motivo do custo do produto IFO Career 100 dólares Criamos um fundo especial dentro da empresa Com essas contribuições, estamos formando um orçamento Que será gasto na organização de eventos para os participantes do programa Onde os nossos clientes poderão ouvir palestrantes internacionais Adquirir novas habilidades e conhecimentos e trocar experiências com colegas A primeira reunião será realizada em 2023 E faremos um convite aos participantes e publicaremos um aviso no site oficial Este outono planejamos uma grande campanha publicitária E a melhor publicidade são os clientes satisfeitos Ao longo dos 9 meses de trabalho Testamunhei muitas pessoas mudarem radicalmente suas vidas para melhor Atingindo alturas sem precedentes Por isso, decidimos lançar um concurso de depoimentos em vídeo No qual todos os clientes da empresa podem participar e receber uma recompensa garantida em dinheiro Para a Invest Funds Online 2022 é o ano em que a plataforma é moldada e refinada O plano de liderança já está em construção há décadas E será 100% implementado Porque Thomas Lyons é um líder sábido Para quem a palavra impossível não existe Nos próximos 6 meses Thomas Lyons me encarregou de contratar representantes regionais Para fazer crescer o negócio da EFU Tradicionalmente, globalmente e de forma sustentável Assim, tendo em vista o contínuo crescimento e expansão de nossos serviços Estamos sempre em busca de pessoas que possam crescer connosco Teremos prazer em discutir as oportunidades e os próximos passos para a abertura de um escritório regional em sua cidade E sua nomeação como diretor regional Um pré-requisito para a inscrição é que você tenha uma classificação mínima de distribuidor do programa de carreira EFU Envie-se o currículo para o e-mail da empresa se estiver interessado em receber recompensas adicionais e um plano de bónus generoso Depois de enviar sua inscrição, você será contactado por um gerente que irá supervisioná-lo e ajudá-lo totalmente Seu coordenador pessoal concordará com um orçamento para o lançamento do seu escritório pessoal da EFU Ajudará você a assinar um contrato de trabalho e fornecerá a marca do equipamento Faça parte da nossa equipa e alcance novos patamares com o Invest Funds Online Voltando galerinha, então nós vimos aí as grandes novidades da Invest Funds O plano de carreira, que isso aí já está disponível no site oficial da Invest Funds Aquela bonificação em vídeo, onde as pessoas que se cadastram e são investidores comuns aí na plataforma Pode gravar o testimonial, que eles chamam, o testemunho, enviar para eles para concorrer às bonificações E aí também nós vimos a atualização, eu pesquei ali uma informação muito importante Quando ele fala nove meses de funcionamento E nos vídeos eu sempre falo mais de seis, quase sete meses Porque o site galerinha, isso faz sentido Porque o site começou a funcionar lá, eles começaram as operações deles antes do lançamento oficial Então tem esse delay aí, mas Invest Funds Online só crescendo E ele também fala dos planos para 2023 Ou seja, galerinha, isso me deixa muito empolgado, me deixa muito animado Invest Funds foi um acerto muito grande aqui do canal Quem entrou no começo, fez muita grana Dá para entrar gerenciado ainda Dá para você fazer seu gerenciamento e vir fazer parte do time aí Da equipe aí do canal GoldPot, da família do canal GoldPot Dá tempo ainda de lucrar, ok? Link de cadastro para Invest Funds Online na descrição do vídeo Playlist oficial no nosso canal Atualizações praticamente semanais Tudo o que você precisar sobre Invest Funds Disponível no canal GoldPot Link de cadastro na descrição do vídeo Fica seu GoldPot, vamos ganhar dinheiro Mudar de vida e ser feliz, galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo